Bensão São derramadas A cada instante Há sempre um novo Milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias Romper as correntes Quer libertar e curar Todo aquele Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Bensão São derramadas A cada instante Há sempre um novo Milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias Romper as correntes Quer libertar e curar Todo aquele Que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da bênção de hoje Eu espero em Tua promessa Eu confio Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Eu tomo posse da cura, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da cura, Senhor Eu tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da cura, Senhor Eu tomo posse da cura, Senhor Eu tomo posse da cura, Senhor